Filhos caríssimos, trazendo-nos o ano à memória do dia em que Cristo nosso Senhor comunicou-nos seu sacerdócio juntamente com os apóstolos, quereis renovar vossas promessas diante do vosso bispo e do povo santo de Deus? Quereis repetir hoje a vossa profissão de fé católica, renovar vossa inteira adesão à Santa Igreja Católica Apostólica Romana e demonstrar a vossa comunhão com o vosso bispo e através dele com o Santo Padre e o Papa? Quereis hoje mais uma vez agradecer a Deus por nos ter concedido a administração apostólica pessoal São João Maria Vianney, que nos permite guardar a tradição litúrgica e disciplinar da Santa Igreja em perfeita comunhão com a Sé Apostólica? Quereis unir-vos e conformar-vos cada vez mais ao Senhor Jesus, renunciando a vós mesmos e confirmando as promessas dos sagrados ofícios que por amor de Cristo com alegria assumiste com a sua igreja no dia da vossa ordenação sacerdotal? Quereis ser fiéis dispensadores dos mistérios de Deus pela Santa Eucaristia e pelas demais funções litúrgicas e cumprir fielmente o sagrado munos de ensinar segundo a Cristo, seguindo a Cristo cabeça e pastor, não por interesse dos bens, mas movidos unicamente pelo zelo das almas? Cada um vai receber também os santos olhos que vão usar a administração dos sacramentos mostrando assim a sua união com o bispo Agradeçamos ao nosso Senhor pela instituição da Eucaristia, pelo sacerdócio Agradeçamos por termos a Santa Igreja Agradeçamos por termos a nossa administração apostólica Agradeçamos por termos a sua igreja 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 Quistatis in domo domini, minatris homus dei nosi. Mertes homus dei nosi, minatris homus dei nosi, minatris homus dei nosi. Amém. 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 Amém.